oi gente bom dia hoje eu e a thais vamos mostrar pra vocês o nosso berçário de 11 horas sejam bem vindos ao nosso canal olha gente nós plantamos elas assim fazemos um berçário pra quando elas ficarem forte a gente passa ela os canteiros de adulto ok olha como é que elas estão bonitas esses matinhos gente ó tem né a gente vai tirando os matinhos que tem ó tá vendo pra vocês ficaram curiosos sobre o que a gente usa a gente usa uma mesma medida de balde pra areia terra esterco por volta de dois baldes de terra um de areia e dois esterco também isso deixa bem bem só que lindas que elas estão gente olha tá vendo essa tá quase no ponto de tá passando para o canteiro adulto tá vamos lá pra vocês verem mais essa é a vermelhinha com listrinha nossa nós temos muitas 11 horas nós temos umas 80 cores de 11 horas essa daqui é a vermelha é a branca gigante essa é a branca gigante algumas ainda não não saíram as cores essa aqui é a lilás essa é a lilás ó linda maravilhosa a gente olha essa que coisa mais linda essa aqui gente eu já até tem o canteiro adulto dela mas eu gosto tanto dela tá vendo acho ela tão linda que a gente fez mais mudinhas dela tá vendo essa também está na hora de passar para o canteiro de adulto que linda essa essa é a pompom cor de rosa né taís sim é uma cor de rosa muito bonita desse lado daqui nós temos a pompom amarela tá ela é amarelo bebê gente amarelo cinze dela isso a gente essa daqui está na hora também tá isso a gente está plantando ela no canteiro de adulto esta rosa aqui nós também temos ela na cor vermelha só que ela ainda não deu flor essa gente é desfiada né taís linda muito linda só essa daqui tá gente vocês vão gostar muito dessa daqui linda demais temos também essa essa branquinha essa branquinha é a branca gigante tá tem que tirar os matinhos como falei essa é a branca gigante gente muito fofo igual falei pra vocês nós temos vários tipos de 11 horas várias espécies entendeu essa daqui é a gigante pink outra muda da gigante pink muito linda também linda 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 essa daqui é a outra que a gente tem também é se eu não me engano essa daqui é da cor branca branca normal mesmo mas ela é muito linda e daqui a pouco a gente também vai ter que repassar ela para outro vaso mais cercado do que esse daqui vamos mostrar mais um pouquinho das 11 horas como eu tenho dito são várias 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 cores gente vários tipos diferentes todos que você pode imaginar essa daqui olha tadinha ela morreu não aguentou ficar aqui a gente vai ter que tirar ela repassar alguma no lugar como vocês podem ver essa daqui é mais uma das indianas é indiana branca com amarela e essa daqui é indiana sua marca ela é um amarelo gigante e olha aqui gente olha isso aqui já era pra ter tirado esse berçário nós já passamos da hora de replantar ele vamos fazer isso amanhã né taíra sem falta naquele berçário que a gente mostrou antes ali em cima né tá vendo são são nossos berçários que cresceram aqui nós vamos replantá-los nessa daqui a gente tem a nosso enxerto que a gente tirou muda e hoje tá pra venda gente vou deixar o whatsapp aqui na descrição temos também da branca da roxa da amarela pompom aqui nós temos várias qualidades se você se interessar só chamar a gente no whatsapp aí que a gente conversa ok essas aqui também são mais algumas que nós temos aqui como vocês podem ver essas aqui estão penduradas nossa pompom amarela que também tem pra venda tá aqui embaixo são todas 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 a pink também temos pra venda só se entrar em contato com a gente essa aqui ó olha só ela é a branca singela tá vendo gente nós temos ela pra venda tá bom então gente esse daqui é outro tipo que a gente tem é salmão também esse aqui é um dos canteiros nossas adultas eles não estão separados por cor mas é um canteiro nossos adultos como vocês podem ver ele é muito longo vai até lá em cima ele quando isso aqui flora fica simplesmente maravilhoso como vocês podem ver ele é gigante 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 essas aqui são as das roxas amarelo pompom a laranja a gente tem nosso enxerto né é muito grande canteiro os nossos canteiros adultos eles são enormes ó não sei se dá pra vocês verem vai embora vai embora é super grande mesmo não sei se vai dar pra vocês pegarem o que a gente quer passar pra vocês tá vendo tá aí pessoal um pouquinho de cada coisa que nós temos não deu pra mostrar tudo pra não ficar muito longo vídeo tá compartilho gente se inscreva no nosso canal estamos sempre aqui pra dar boas dicas pra vocês segue a gente nosso instagram facebook deixe seu like comente tudo que você quiser nesse vídeo uma dúvida se você quiser saber o nosso whatsapp e não saber onde a descrição fala com a gente que a gente vai falar pra você mas enfim o meu nome é taís o meu marido de pátio até a próxima pessoal até a próxima e aí